Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal Play High e hoje mais um vídeo de Forza Horizon 5. Galera, estamos aqui com o veículo lançamento da semana que é um Corolão. Brincadeiras à parte, esse aqui é o Toyota Camry. Eu fiz a brincadeira do Corolão porque a gente sabe que todas as gerações do Camry, ela é muito parecida com o Corolla. Ou então o Corolla é muito parecido com o Camry, né? Aí vai do que cada um interpretar. Deixa eu mostrar pra vocês então essa semana, Toyota Camry 2023 chegando agora no jogo e o segundo prêmio, o Lexus LC500 2021 que já estava no jogo. Pegamos os dois, bora pro vídeo. É isso aí pessoal, Toyota Camry, igual falei o Corollão aqui. Vamos ver como que ele acelera original. Eu acho que deve ser um carro aí de uns... Eu não faço ideia, tá? Eu não acompanho os Toyotas, mas eu acho que é de uns 300 cavalos. Mais ou menos. Não me parece ser turbo, né? Ele é concorrente do Accord, não é? Também. Acho que do próprio Azira. Não tenho certeza. Mas esse aqui é o desempenho do carinha, 220 de quarta marcha. Acho que pro que o carro é proposto, né? Que é um sedã de luxo, assim, de luxo, né? Um sedã um pouco mais pra frente aí da Toyota. Opa, solicitação do Game Pass aqui. Tá tudo em ordem. Pessoal, vamos lá então. Vamos pra oficina e ver o que a gente consegue fazer nele. Vamos dar uma olhadinha aqui no carro. Beleza, motor. Esse aqui é seis cilindros, né? Seis cilindros. Bem legal. Um carro aí bem grande, né? Esse aqui tá com aquele kit TRD, né? Se eu não me engano. Que é um kit que deixa ele com uma cara um pouquinho mais esportiva. Pra tirar um pouquinho aquela carinha aí dos Toyotas, né? Do carrinho do vovô. Então, eles colocam esse kit aqui pra poder dar uma apimentadinha. E talvez conseguir um público um pouquinho mais jovial. Já que a gente sabe que normalmente o público jovem já vai atrás de um Subaru. Ou de um Evo. Ou então de um Golf. Ou de qualquer uma dessas outras coisas, né? Não necessariamente do Camry. Vamos lá então, galera. Vamos dar uma olhada aqui na oficina. E pelo que eu já ouvi falar, esse carro tem um kit, né? Vamos dar uma olhada aqui exatamente, ó. Tem um kit aí pra deixar ele alargado, né? Pra deixar ele aí mais interessante. Vamos dar uma olhada aqui no swap de motor. Temos, nossa senhora. Temos o V10 do Viper. O motor do Supra, né? Que a gente chama. 7.7 V12. Nossa! E o V8 7.2. Meu Deus, galera. Meu Deus. Vamos ver o original, 301 cavalos, tá? Então a gente deu uma chutada mais ou menos certa. Pessoal, vamos fazer o seguinte, né? Eu até já ia fazer um carro competitivo pra gente fazer provas. Mas como esse carro tá nos dando essa opção aqui de motores tão absurdos. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo que dá num primeiro momento. A gente coloca ele na pista, vê como ele se sai. E depois a gente volta aqui e faz alguma coisa pra pista. Pode ser? Vamos lá, galera. Tudo que dá. Peneu de arrancada. Todo aliviado. Arranquei até o aerofólio original só pra tirar mais peso. Não coloquei aquele kit alargado, tá? Realmente aí é o mais leve, o mais potente que eu consegui fazer. Beleza? Vamos ver então aqui. 1.356 cavalos. 1.442 quilos. Aceleração lateral, tanto faz. Vamos instalar e vamos dar um rolezinho. Antes eu vou dar uma pintadinha nele aqui de prata. Só pra ficar mais parecido com o Corolla. Mais cara de tiozão. E aí, vamos lá pra fora. É isso aí, galera. Assim ficou o Corolla do vovô. Brincadeira. Assim ficou o Camry. O cara passou aí morrendo. Vamos dar uma aceleradinha pra vocês verem como ficou. É, terceirinha aí. 250. Quarta, 320. Quinta, 400, será? Antes do pulo? 405. Maravilha, maravilha. Só que vamos testar lá na avenida, né? A gente tem que jogar a cesta pra ver qual é que é. Vamos lá então, galera. Vamos dar aquele acelero brabo. Com certeza, muito forte. Com certeza, não vai fazer curva com esses pene de drag, né? Mas não é a intenção. Opa. Vamos voltar aqui. Eu tava olhando aqui pro velocímetro, galera. Tá totalmente... Distraída. Vamos lá, 400 e... 13 de quinta. Ah, porra. Vamos ver o quanto que a gente consegue aquele top speed. Nossa, olha. Você vê que ele samba pra fazer a curva. Vamos lá, 441, 443, 44, 45, será? Ali tem uma descidinha um pouquinho mais pra frente. Ah, não faz curva, não faz curva. Olha isso. Aí não vai fazer. Vamos ver se a gente encontra uma galera dando bobeira aqui pra dar uma acelerada. Parece aqui que nós temos outro... Outro Camry. É, mas tá bruxão esse aí, hein? Tá puro não, mano. Interessante, interessante. Queria pegar alguém na highway. Vamos ver se a gente encontra alguém lá na... Acelerando na estrada. Vamos ver. É o Jejo. Vamos ver. Passou o Corolinha aqui. Passou o Camry. Vamos passar de volta. Passamos o cara mais de 400, né? Isso é louco. 446, galera. Batemos até os 444 que a gente tinha pegado naquela hora ali. Nossa Senhora. Talvez chegue nos 450, viu? Talvez chegue nos 450. Chega dessa brincadeira, senão a gente vai ficar na arrancada e dando rolê na autoestrada o dia inteiro. Vamos lá, então, pessoal. Vamos fazer, então, ele pra pista pra ver se presta ou não, tá? Vamos colocar esse kit aqui alargado. Vamos... Acho que voltar o motor original, né? E 300 cavalos, será? Só que ainda vou pensar. Deixa eu colocar o pneu de rali. Que a minha ideia é deixar ele na classe A. Beleza? Vamos lá, galera. Motor original, com os devidos upgrades. Esse kit todo alargado, aerofólio. Tá? Então, não está tão divertido igual antes. Mas, acredito que deve estar ok pra classe A. Só uma maneira da gente ver, que é testando. Agora, deixei ele mais jovial. Pintei vermelho com rodas brancas. Para-lama alargado. Aqui o aerofólio traseiro. Todo o kit. E vamos aproveitar pra testar ele numa dessas provas novas aqui, galera. Tá certo? Então, como vocês podem ver, nunca corri nela. Tá? Fica aqui no meio do mapa, né? A gente sabe que chegaram algumas novas provas aí na semana passada. Vamos aproveitar, então, pra testar essa belezinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que está a configuração. Vocês dão pause, se vocês quiserem copiar. Mas está aquele padrãozinho, tá bom, galera? Que a gente sempre faz aí, na maior parte dos veículos. A única coisa é que eu deixei o câmbio, né? A relação de marchas mais curta. Porque esse aqui é um carro que mesmo a gente aliviando o peso. Ele ainda ficou com... Ficou com uma tonelada e 400. Então, eu acredito aí que ele... E como não é um carro muito potente... Ele vai ter aí uma dificuldade, talvez, em retomadas. Acho eu. Então, eu deixei o câmbio cortando em 260 km por hora. Se essa pista tiver longas retas... A gente se fodeu. Mas se... Mas se for curva... 260 é mais que o suficiente pra classe A, né? Achei que tinha perdido o checkpoint, viu? Sendo honesto. É, estamos tomando aqui das BM. Vamos fechar o cara, vamos fechar o cara. Esse nosso V6 aqui não está nos melhores dias. Ih, freio, tomo. De qualquer maneira, galera... Andando bem ou não... Peguem esse carro, tá? Carro exclusivo da semana. Vocês sabem que depois que passa a semana... Não é mais possível comprar. Se você quiser ele só em leilão. No leilão, os caras vão estar pedindo vários milhões. Então, pra quê... Pagar vários milhões... Se você pode pegar totalmente de graça essa semana. Beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Deixar o seu comentário. E até o próximo vídeo.